E aí pessoal, nós vimos o comando head, que era para ver o início do arquivo, então agora nós vamos ao comando t, que é para verificar o final do arquivo, então a gente pode usar também pelo número de linhas, por exemplo, eu quero olhar a última linha do arquivo, posso olhar as n últimas linhas, então aqui eu vou colocar "-5", então esse comando é bem simples, a gente sempre trabalha ele com head ou tail, então por exemplo, eu vou mudar uma aplicação para ele, eu posso vir aqui, por exemplo, aqui é porque eu não ter permissão, por exemplo, aqui eu posso visualizar continuamente o que está acontecendo nos arquivos, então por exemplo, aqui eu estou conectando e desconectando o dispositivo aqui USB, então se eu quiser ficar monitorando o log do sistema, eu vou desconectar de novo aqui, por exemplo, olha lá, ele vai dando os avisos aqui no log, então eu posso ficar com a opção tail menos F, eu posso ficar monitorando continuamente um determinado arquivo, as últimas escritas nele, então é isso aí. Tchau. Tchau.